Achar bom e aceite também uma coisa. Fechar. Abrir, fechar. Ver. Comprar é aquele sinal anterior. A gente precisa reservar o motel para o dia dos namorados. A gente precisa reservar o motel para o dia dos namorados. Continua revisando com a gente. Maravilha. Perguntar para ti e perguntar para mim. Perguntar para ti e 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 perguntar Ah, eu não tenho. Ah, eu não tenho. Porque falar... A gente teria muita palavra solta, porque a gente não pode achar. Não faz sucessão. Escolher. Escolher. Acender. Apare. Amor. O que é esse? Inventar. Inventar. Ideia. Ideia. Preocupado. 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 Não. Preocupado. Preocupado. Obrigada. Obrigada. Esconder. Usar Feriário 5ª, 6ª, 6ª, 5ª e 6ª e 6ª. O que é que é que é do lado? O que é que é do lado? Sentar Aceitar Eu vou Vem Vem, neném O que é isso? O que é isso? Ele disse que vem Vem cá, meu touro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ter Não ter Não ter Faz o boiando aí para a gente ver Deixa eu filmar o boiando Não sabe Separar Não, separar você Vai, então não sei Você só vai pensar que ele O que é isso? Não, 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 não Oi Angélica, aqui desse lado tá todo mundo assim ó, sabe o que é isso? Oi Angélica, aqui também tá! Não, porque o sinal de mercado público foi assim, daí o que foi onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?